Fala, fala rapaziada, beleza? Vou gravar aqui um treinozinho de leve com o parceiro. Vou estar jogando de cog, né? E a armadura da divisão 3 com o bisome, usando esses dois núcleos, né? Vou convidar ele aqui, né? Pra sala, não é um royale, não. Vou criar aqui, e é isso. Quando tiver lá, eu volto. E eu tô aqui, né? Voltei. Tô esperando ele aceitar meu convite, né? Assim que ele aceita o convite, eu volto de novo, família. Bom, ele aceitou, né? Então, bora lá. Jogando de cog. Jogando de cog. Jogando de cog. Jogando de cog. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí